Vamos declarar juntos? Foi! Lá Bumbo, bumbo Do fim do horizonte Não, foi No canto mais distante Lá A tua mão A tua mão está Aleluias Lá Acima do universo Nas minhas de um verso Lá A tua mão está Se eu for aos céus O mais profundo mar Ali tua mão está Ali tua mão está E sempre Sempre eu posso ver Mais além Nem do meu olhar A tua mão está A tua mão está A tua mão está Vamos juntos No coração que chora No abraço que consola A tua mão está Se eu for aos céus O mais profundo mar Ali tua mão está Ali tua mão está Ali tua mão está Tua mão está Deus está Quando amanhece Deus está No fim do dia Deus está Ele está Deus está Conhece tudo Deus está E o que preciso Ele está Deus está E é o meu consolo Deus está A nossa esperança Se eu for Eu vou ao céu Mais profundo Segura-me Segura-me Seguro-me 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 Irmãos Irmãos Nessa manhã Espírito Vem Anima-nos Anima-nos Nesses dias Encoraja-nos Conforme a Tua vontade Traz-nos mais Daquilo que o Senhor tem Para nós Em mais Esse dia Vamos declarar juntos Espírito Vem Seguro-me 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 Espírito Espírito Vem Clame Ele Quebranta o meu ser Espírito Vem Faz o céu descer Espírito Espírito Vem Quebranta o meu ser Espírito Vem Faz o céu descer Em Jesus Exaltamos o Teu nome Tua glória Faz tremer terra e céu Faz tremer terra e céu A viva luz Queremos o Teu Reino Aqui Queremos o Teu Reino Aqui Em Jesus Exaltamos o Teu nome Tua glória Faz tremer terra e céu A viva luz Queremos o Teu Queremos o Teu reino Aqui Queremos o Teu reino Aqui Espírito Vem Quebranta o meu ser Espírito Espírito Vem Espírito Vem Quebranta o meu ser Espírito Vem Faça o céu descer Glória em Jesus Em Jesus Em Jesus Exaltamos o Teu nome Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Ave Ave Queremos o Teu reino Aqui Queremos o Teu reino Aqui Jesus Te aplaudimos Aleluia 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 Glórias Glórias ao nosso Deus Porque Ele é Vitorioso Glórias ao nosso Deus Porque o reino Dele já está aqui Glórias ao nosso Deus Porque o reino foi implantado no nosso coração E está sendo desenvolvido dia após dia E nós temos podido experimentar através da comunhão Através do nosso relacionamento com Deus Tudo aquilo que Ele tem reservado para nós Por isso o adoramos Por isso o exaltamos Aleluia Vamos declarar Vitorioso és, Pai Aleluia Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso é Teu tempestade está Teu nome infalível é E os reinos vêm e vão Teu trono assim vai estar Teu nome infalível é Direto, vamos lá E nada irá me impedir Eu te adorarei Aleluia Muralhas 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 Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome infalível é. E no caso é, como um trovão, impeduoso, poderoso é, grandioso é, Que vem aos céus, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Como um profano, impertuoso Poderoso és, grandioso és Que vem aos céus, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Vitorioso és, na tempestade estás Teu nome valível é Os reinos em vão, teu trono assim no céu Teu nome valível é Que vem aos céus, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Vitorioso és, grandioso és Vitorioso és, grandioso és Teu nome valível é O reino vem em vão, teu trono assim no céu Teu nome imutável é Aleluia Amém 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 Amém